Quem já teve a sua sede saciada, quem sabe o que é estar com o Senhor, sempre tem um caminho, sempre, sempre sabe pra onde ir. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem em Ti e tudo está em Ti, por Ti vou cantar, a minha, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre a desistir, todo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim, ó Ti Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem em Ti e tudo está em Ti, por Ti vou caminhar, Eu não vou desistir, vou dar mais contas minhas, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Mas o Teu amor jamais, jamais me deixará, sempre a desistir, novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim, Pra quem que tá preparado? Preparado pra mim, preparado pra mim, Eu me lanço aos teus pés, Eu me lanço aos teus pés, Eu me lanço aos teus pés, Meus braços com quem encontro, Eu me lanço aos teus pés, Eu me lanço aos teus pés, Jesus, 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 Desde a mim, Eu me lanço aos teus pés, 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 Onze com o Teus pés, Jesus, está aqui, está aqui, Senhor Jesus, está aqui, está aqui Jesus, está aqui, está aqui Jesus, está aqui Jesus, está aqui, Senhor Aleluia 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 Aleluia